Eu vou mesmo, vou ficar patado Você tá atrapalhando aqui? Não, aqui eu tenho a visão mais um pouco de câncer, tá certo? Ah, se eu te apertar C, eu paro de balançar a cabeça Quem que se matou lá em cima? Eu, 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 eu Alguém caiu ali em cima, viu? Eu não tô ficando nada, velho Oi, Jonathan, aqui é o onde, que é o onde, que é o onde? Eu sei, acho que ele morreu ali, ali em cima Tô aqui, Alisson, tô aqui, tô aqui Calma, vou dar uma amarela ali Aqui, ó, tá na sua direita ali, ó Olha lá o que eu tô apontando ali, ó, naqueles escombros